Eu amo. Então vem aqui, Justin, vem aqui, meu garoto. Dadá. Depois o Dadá e o Edu têm que contar uma história que o Edu acusou o Dadá de plágio. Ah, é? Aqui de roubar a história. Então antes do break, cara... Chegamos a brincar com os dois e já era a mesma coisa. Conta aí, Edu. Conta aí, Edu. Antes da gente ir pro primeiro break. É... Aquela que estava meio pesada, teve que ficar leve. Até a Normandia. Tá? Até a Normandia. 18 anos, por aí. Acho que menos até. 17. 17, 18. Campeonato Brasileiro. Américo Santos. Antigamente o nego armava pra Edel. O nego armava mesmo. E a Normandia, eu de frente pro crime, né? De frente pra um apartamento. E os caras contratavam umas garotas, vamos dizer assim, bonitinhas, né? Pra fazer um striptease, coisa e tal. De frente pro nosso... Pô. O que é que isso gerava? Com 18 anos? Curiosidade. Curiosidade. Gerava curiosidade. E se concentração. Curiosidade. Concentração. Jogo no dia seguinte, sábado. Aí eu lembro que eu tava com o Renato. O Renato Caveirinha, irmão do Amarildo, né? No quarto. Eu falei, Renato, tu não dá uma voltinha, não? Tu quer ficar no quarto aqui o tempo inteiro? Dá. Mas dá uma voltinha que eu quero ficar à vontade, né? Essa é a vontade, eu fiquei. E me esmaldei, entendeu? Mas o que que você fez? Olha... No dia seguinte, Santos e América. Aí, dois a dois. Pô, me tinha um gol, ganhei motorrado. O escambal. Sabe o que eu fiz? Ali, descobri a pálmula, né? Aí você fez dois gols? Não, fiz um só. Aí no jogo seguinte, porque também foi uma só, né? Foi uma só. Aí no jogo seguinte, América e Vasco. No mesmo hotel? América e Vasco. No Maracanã, eu esqueci, eu esqueci, né? Que não deu certo. Aí fui pro crime lá no vestiário mesmo, né? Pô, saí leve pra caramba, só aqui no campo mesmo. Com 10 minutos eu saí com uma distensão, rompeu tudo. Você desceu pro intervalo. Aí acabou. Você desceu pro intervalo. Não, eu perdi em 2 a 0. E a torcida me vaiando. Saí correndo, fui no banheiro. Ah, não, não, não. É que volta já, gente. Edição de número 50 do Bola de Prata. Por enquanto aí, os quatro centro-avantes mais bem colocados no prêmio. Gabigol, com a média de 7,27. Eduardo Sacha do Santos, 5,77. Gilberto do Bahia, 5,74. Wellington Paulista, 5,65. Os quatro de maior pontuação até aqui. Dadá, desses quatro, quem que mais se assemelha ao Dadá? Gabigol, Sacha, Gilberto ou Wellington Paulista? Eu acho que é o Gilberto. Wellington Paulista? É o Gilberto. Por característica? É, o Gilberto é mais impetuoso. O Gabigol tem mais categoria, né? Eu acho mais o Gilberto. Alex, eu lembro que você sempre defendeu o Wellington Paulista, que tem feito muitos gols pelo Fortaleza, dado muitos pontos para o Fortaleza, e é visto aqui no eixo de uma forma meio, não marginalizada, mas talvez subestimada. É, sigo defendendo. É. Ele faz os gols dele, né? O time que ele está, ele entrega os golzinhos dele. E são gols importantes. Mas não é questão só do Wellington Paulista. O centroavante com essas características, infelizmente, na minha opinião, hoje em dia no Brasil, ele está deixado de lado. O centroavante como da característica do Dada. É difícil hoje você encontrar, não tem. Jogadores que são de área, cabeceio, velocidade, que às vezes, tecnicamente, não é aquilo tudo, mas das frases, quem está falando das frases, a que eu mais gosto, o atacante é que aprender isso. Bonito é não fazer gol. Não existe golfeio, não existe golfeio, não existe golfeio, não existe golfeio. Na Hotmart, eu já fiz mais de 9 mil reais, apenas hoje, na Kify, já fiz mais de 8 mil reais. E sabendo disso, eu desenvolvi um método para você fazer sua primeira venda em 24 horas, sem aparecer e sem investir um único centavo. Toca aqui em Saiba Mais, se você não tiver resultado, eu devolvo o seu dinheiro e ainda te pago mais 20 reais no Pix. Toca aqui em Saiba Mais.